Meu nome é Anselmo, sou morador aqui da Vila Naí, há 54 anos e quero relatar um pouquinho dessa transformação, desse tempo que a gente convive aqui. Se a gente pegar o começo, 54, vai 50 anos atrás, a gente olhar para a nossa Vila Naí, Jardim La Pena e Vila Gabi, é algo muito impactante, porque no final da década de 80, que começam a acontecer as primeiras ocupações que vai formar ali, a nosso lado aqui, a Vila Nova União. E nesse período, de fato, com essa nova ocupação, há de fato um estranhamento dos antigos moradores, como a gente ouve alguns relatos, desse estranhamento das pessoas que são novas ocupando essa área, porque aqui tinha uma característica muito rural. A Vila Naí, Jardim La Pena, Gabi, se você for pegar as histórias dos antigos moradores, a gente vai falar que tinha lagoa aqui, que havia pesca, vai ouvir falar que as pessoas caçavam rã, né? Então, você vai ver que tinha pessoas que andavam de cavalo, criações de carneiros, né? Então, tinha até o matador, né? De carneiro, que ainda até, eu acho que ainda tem esse local ainda. Mas era um olhar muito rural, né? Por nós estarmos lá debaixo da linha do trem, tinha aquele olhar assim, ali é vila, sabe? Aquela vila onde parentes, né? Muita família próxima da outra, porque essa área, ela começa com loteamento em 46, pelo Antônio Mili Moraes, né? Que era dono dessa área, que era o dono da indústria nitroquímica, né? E que vai fazer esse loteamento aqui nessa área da Várzea, né? Uma área que, antes disso tudo, não se imaginava que poderia ser um território de ocupação, né? De loteamento. Mas, com a segregação e a exploração imobiliária, passaram realmente naquele período, né? Nessa década de 40, né? Esse olhar de poder realmente fazer esse loteamento que acabou se transformando nas vilas aqui ao redor, que são a Vila Naí, primeiro, depois veio a Vila La Pena, depois a Vila Gabi e, por último, a Vila Nova União, já na década de 90, né? 89 que começam as primeiras ocupações. Houve uma mudança muito radical, né? Porque houve esse aumento da população, né? De fato, vem com aumento, né? Acaba surgindo algumas preocupações, insegurança, mas com o decorrer do tempo, isso vai se amenizando, porque as pessoas vão se familiarizando, as pessoas vão tomando conhecimento quem são as pessoas, quem são os moradores e a gente acaba também gerando uma certa segurança. A gente sabe que essa relação, ela gera mais aproximação, então a gente, participando do galpão, a gente gera aqui algumas atividades, cria atividades como a gente criou aqui, né? Onde houve uma participação, então a gente vai gerando essa familiaridade e essa aproximação dentro desse espaço, onde você se sente bem confortável. Acredito muito que dentro desse fortalecimento, dessa participação, dentro do galpão, onde vem fortalecendo as pessoas se orientarem, né? Não há dúvida que o projeto para o futuro sempre, eu acho, no nosso território vai se desenvolver para melhor. Obrigado. 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 Obrigado.